Deus tem orientado os homens e os teus Maria, Mãe da Igreja, Rainha Universal O dedo de verdade e pétano do mal Ensina a servir o povo do Senhor Que o mundo se transforme no reino de amor És bem feliz porque soubestos crer Te sinto sim, sem nada em te ver Serás bendita em todas as nações E te sentimos a paz nos corações Maria, Mãe da Igreja, Rainha Universal O dedo de virtude, libertar-nos do mal Ensina a servir o povo do Senhor Que o mundo se transforme no reino de amor Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus